Filipe Vilela Nascido no dia 1º de agosto de 1984 Sacudindo a poeira das quedas No alforje cinco pedras Um microfone na mão pra soltar a voz ao vento Foi assim mesmo, forjado no fogo Afinidade com a rima desde moleque novo Cresci logo ali, ó, nos becos, viela No cotidiano louco que rege as favelas Frequentador assíduo dos projetos institutos Sonhava em ser jogador credenciado Nos pé um que chute E um sonho louco de migrar do conga pro Nike E nos mucambo da vida poder fazer freestyle Sem nunca ninguém me ensinar o que era ser um MC E em cada passo e degrau via as cortinas se abrirem O que mantinha a chama acesa era um toca-fita velho E eu por hora dando pausa e anotando os versos Pra colar com a rapa e cantar o zino Nas rodas de break, nas tardes de domingo No morro Bela Vista, baixada DBL Com a família MTW na revolução da plebe R.A.P. na essência, J.T.I. é um bom lugar Deus me fez poeta, a rua me ensinou a rimar Bola pra frente que essa é a hora Levanta a cabeça, vamos embora R.A.P. na essência, J.T.I. é um bom lugar Deus me fez poeta, a rua me ensinou a rimar Bola pra frente que essa é a hora Levanta a cabeça, vamos embora R.A.P. na essência, J.T.I. é um bom lugar Aboli o caos, liberou suas palavras Como o som de trovão e voz de muitas águas E são essas águas que conduzem minha vida E são Nessas águas que eu mergulho pra fazer minhas rimas Sem perder o beat, sem sair do tom Mas trazendo a transformação em forma de som Cultura Black de origem suburbana Que não tome nenhum instante minha música profana O Deus da paz é adorado nas batidas Porque antes jaz e creva, mas agora os meus sonhos têm vida Sou mais um louco que apresenta o rap remido Pra uma geração de órfãos de pais vivos E isso é tipo Pedro e João na porta do templo Pra ser provisão de quem não come e dome ao relento Eu canto a voz de quem clama nos guentos Da mãe que ora e chora porque o filho tá preso Canto pra dar vista ao cego, pra dar vida ao morto Numa sonoridade que te faz mexer o corpo R, AP na essência, JTI, um bom lugar Deus me fez poeta, rua me ensinou a rimar Bola pra frente, que essa é a hora Levanta a cabeça, vamos embora R, AP na essência, JTI, um bom lugar Deus me fez poeta, rua me ensinou a rimar Bola pra frente, que essa é a hora Levanta a cabeça, vamos embora R, AP na essência, JTI, um bom lugar Deus me fez poeta, rua me ensinou a rimar Bola pra frente, que essa é a hora Levanta a cabeça, vamos embora Vamos embora Vamos embora Essa é a hora Vamos embora Essa é a hora Vamos embora